O que é isso, velho? Vamos ver um colega de 50F, vamos ver a habilidade dele, manda, 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 mand Partiu hein, partiu Eita garoto, bateu na esquerda, pulou pra direita e vazou Vamos ver o garoto maluquinho, olha lá E subi na árvore, ai, quase de Deus Eita, que coisa hein Foi nóis O larme trilheiro, que ativou a motoca Nós vem com as habilidades dele Ele vem em neutro, ai ele põe em primeira pra subir Tá bem Ai, rapaz Que craque Menino maluco Tchau